Meu nome é Luciana Faria Sanglardi, eu sou professora da disciplina de Odonto-Pediatria da UFIS, e o nosso objetivo hoje é falar sobre o conteúdo da prática baseada em evidências na odontologia durante a pandemia de Covid-19. Nós vamos abordar conceitos relacionados à prática baseada em evidências, sobre odontologia baseada em evidências, qual a melhor evidência disponível para a realização dessa metodologia, como identificar estudos de qualidade, os tipos de estudo, o risco de viés envolvido nesses estudos, e a odontologia, os papers que foram publicados na odontologia, em relação à odontologia e ao Covid-19. Então nós temos o objetivo despertar a importância da formação baseada em evidências científicas, instruir sobre alguns parâmetros que possam auxiliar o profissional clínico no desenvolvimento da capacidade crítica de leitura e interpretação de artigos, e estimular a busca e interpretação com autonomia de artigos relacionados ao Covid-19, tendo em vista a enormidade de literatura que tem sido publicada nos últimos meses. Então a prática baseada em evidências, ela foi iniciada antes da década de 90, mas ela efetivamente se desenvolveu e começou a ser difundida na década de 90, com a instalação, com a ajuda da colaboração Cochrane, que foi uma fundação montada com o objetivo de homenagear a Archibald Cochrane, que foi um médico escocês que revolucionou a medicina, introduzindo método científico para investigar a eficiência e eficácia dos tratamentos. Ele foi um prisioneiro de guerra, e enquanto prisioneiro, no atendimento aos pacientes que ele convivia, os seus colegas prisioneiros no campo de concentração, ele observou que todos desenvolviam algumas lesões, alguns edemas de membros, e ele associou essas complicações à deficiência de vitaminas, uma vez que ele tinha acesso à alimentação muito restrita nos campos de concentração. As pessoas comiam em torno de 400, 500 calorias por dia, e ele levantou essa hipótese que poderia ser por deficiência de vitaminas. Então, ele iniciou um estudo clínico, controlado, primitivo, onde ele selecionou 20 pacientes, separou esses em dois grupos, para um grupo ele deu levedura, para o outro grupo ele deu vitamina C, acompanhou esses pacientes por um tempo, e observou que aqueles que haviam consumido a levedura, haviam reduzido seus edemas, inclusive ele próprio, que tinha complicações de saúde, passou a ter um estado geral melhor, por conta dessa atenção ao seu estado nutricional. Então, ele foi o primeiro a desenvolver esse método de avaliação clínica, para análise de eficácia de tratamentos. Apesar de Sackett também ter introduzido essa teoria, até antes da colaboração Cochrane fazer essa homenagem ao doutor Archibald Cochrane, Sackett também foi um dos pioneiros no desenvolvimento da prática baseada em evidência. Segundo o Sackett, por conceito, a prática baseada em evidências é o uso criterioso, explícito e meticuloso das melhores evidências atuais na tomada de decisões relativas à assistência de cada paciente. Hoje, os profissionais têm grandes desafios e questionamentos na hora de realizar os seus atendimentos clínicos, por conta do grande número de informações, avanços tecnológicos, e muitas vezes é difícil acompanhar tudo isso, e ter uma visão geral do que o paciente precisa, do que ele espera de você como clínico, de qual é a evidência científica mais atual ou mais forte que existe sobre determinada intervenção ou diagnóstico, associado à experiência profissional ao longo dos anos, e isso tudo embasa, forma esse tripé que é chamado de prática baseada em evidência. Ela tem como princípio esses três pilares, a evidência científica robusta, a opinião do paciente considerando seus valores, necessidades, expectativas, as circunstâncias do momento, a experiência profissional adquirida ao longo da sua prática clínica, todos esses pilares, todos esses tópicos, eles buscam em conjunto o melhor desfecho para esse paciente. Então, durante a decisão clínica, o profissional precisa procurar o melhor desfecho para esse paciente. E isso gera não só benefício para o paciente, mas como profissional também, porque ele vai ter resolutividade no atendimento, ele vai ter mais autonomia na identificação dessas evidências e práticas clínicas, ele vai ser mais resolutivo, e com isso tem mais retorno até financeiro. Se você for pensar numa prática clínica privada, se você pensa num contexto público, o direcionamento que a prática baseada em evidência permite, de controle de recursos e aplicação desses recursos de modo mais objetivo, efetivo e útil para a população, a prática baseada em evidência só vem a contribuir com as práticas de saúde. Então, como que os clínicos e profissionais, os pesquisadores, eles devem identificar as pesquisas de qualidade? Elas devem ser realizadas sempre buscando métodos rigorosos e reprodutíveis. E esses detalhes, os profissionais, eles precisam observar quando na análise desses artigos, para que eles possam superar a elaboração de um plano de tratamento baseado somente na sua experiência clínica e no que ele acha, ou no que as opiniões dos experts têm a respeito. Então, qual seria o melhor caminho de chegar a essa decisão de como tratar? A gente não pode dissociar a prática baseada em evidência de alguns princípios, de não causar dano ao paciente, certo? De realmente se fundamentar com uma evidência de qualidade e buscar sempre o melhor desfecho para o paciente. Nessa mesma época, né, de 90, a colaboração Cochrane, ela foi fundada em 93, na década de 90 também, a American Dental Association começou a difundir esses conceitos da odontologia baseada em evidências para a nossa profissão, e ela determina, né, ela coloca como conceito a abordagem aos cuidados de saúde bucal que requer a integração criteriosa de avaliações sistemáticas de evidências científicas clinicamente relevantes relacionadas à condição e histórico bucal e médico do paciente, com a experiência clínica do dentista e as necessidades e preferências do tratamento do paciente. Então, de novo, os três pilares propostos por Sackett, foram considerados como fundamentais aí no contexto da odontologia. Como, com essa quantidade de estudos publicados diariamente, como encontrar melhor evidência? Nessa época agora de COVID, em um período curto de tempo, dois mil artigos foram publicados em menos de 24 horas. Então, é uma coisa, assim, muito relevante para que todos possam acompanhar. É muito difícil isso. Então, como fazer essa seleção? Como buscar o melhor conteúdo para embasar a nossa prática clínica? Uma das formas que a gente tem de suporte, que são usadas para contribuir para o entendimento da análise de evidência dos estudos são as pirâmides de evidência, onde os tipos de estudos são classificados de acordo com o seu risco de viés. Da base da pirâmide ao seu topo, nós caminhamos para estudos de baixa evidência para os de mais alta evidência. e esses estudos, eles estão relacionados ao seu tipo de desenho, ao seu delineamento, com base em qual pergunta é realizada para a resposta do problema. Já existe hoje, mais recentemente, várias, se a gente busca na internet, a gente observa várias formas, várias pirâmides de evidência, onde os profissionais estão começando, os pesquisadores, a valorizar mais cada linha dessa, cada tipo de estudo, de acordo com, mais com a pergunta que é feita do que com o delineamento do estudo. Por exemplo, se você quer responder uma pergunta de estudo in vitro, talvez, naquele momento, a melhor evidência disponível seja somente estudo in vitro. Se você quer responder uma pesquisa de estudo de caso, uma pergunta que vai solucionar um caso raro que você tem no consultório, talvez a melhor evidência seja um relato de caso, uma série de casos. Então, já existe um questionamento sobre a determinação tão estanque dessa evidência, dessa pirâmide de evidência, que vai de estudo em vitro, estudo em animal, opinião de expert, relatos de casos, série de casos, casos controle, estudos de corte, e no topo dessa pirâmide estariam os estudos controlados aleatorizados e as revisões sistemáticas e meta-análises, preferencialmente de estudos controlados aleatorizados para análise de intervenção de tratamento. então, quando nós temos um problema para ser resolvido, nós temos uma pergunta, a gente tem que elaborar essa pergunta de forma bem estruturada para que seja fácil ou mais fácil identificar qual estudo nós devemos recorrer a qual estudo para responder aquele problema. Então, nós temos perguntas que se direcionam para o diagnóstico, para o cognóstico, para a intervenção ou para a experiência, para a percepção do paciente. Então, se eu quero saber se aquele teste vai detectar corretamente a doença, eu tenho que buscar por estudos de revisão sistemática de acurácia, caso controle, estudos transversais e ensaios controlados aleatorizados. O que vai acontecer com o paciente futuramente? Qual é o prognóstico daquele problema? Nós temos as revisões sistemáticas de prognóstico e os cortes longitudinales prospectivos. Se eu quero saber qual o melhor tratamento para aquela doença, eu tenho que buscar por revisões sistemáticas de ensaio controlado aleatorizado. Qual o melhor tratamento hoje para o COVID? Eu tenho que buscar revisões sistemáticas de ensaios controlados aleatorizados. E depois a gente vai ver que isso é muito restrito. O que o paciente pensa sobre o tratamento? Qual a sua percepção da sua conduta ou do seu plano de tratamento ou do tratamento que ele já recebeu? São as revisões sistemáticas de estudos de qualidade e estudos qualitativos. Para poder nortear o entendimento de como vai ser futuramente a sua busca de evidências nas bases de dados. Então é importante ter habilidade para realizar essas perguntas clínicas para você direcionar melhor as bases as estratégias de busca nas bases de dados de forma eficiente. Ok. Então a gente precisa procurar fazer essa leitura crítica de métodos e resultados e saber interpretar minimamente os dados estatísticos de forma independente. Uma forma sistemática de realizar a estruturação da pergunta é usar o anagrama pico onde P se refere a paciente o I a intervenção o C a comparação e o O ao outcome ou desfecho o que esperar do efeito da intervenção. E aí esses desfechos variam muito menor risco de morrer reinternar dor então existe uma série de desfechos que você pode querer observar na sua análise de artigo. então essa pergunta é o primeiro passo na busca de evidência de determinado assunto. Após isso você identificando qual tipo de estudo vai atender a essa pergunta e aqui nós temos novamente a base a pirâmide de evidência onde a base aqui está invertida onde eu descrevi os de menor nível de evidência para os de maior nível de evidência onde os dados primários nós podemos ter estudos de observação ou de intervenção então estudos de relato de casos série de casos transversais casos controle corte no caso de pensar em pesquisas direcionadas para humanos né obviamente que nós temos ainda os editoriais os estudos em vitro e em animais e de novo aqui os ensaios clínicos randomizados se aproximando mais das evidências mais robustas que seriam os dados secundários obtidos a partir de revisões sistemáticas de literatura então após identificado a pergunta e qual estudo vai atendê-la eu vou comentar um pouquinho sobre esses tipos de estudo para que a gente possa relembrar suas características ou pelo menos umas características principais né nos relatos de casos e nas séries de casos nós temos aqueles estudos mais básicos onde são descritos casos muito raros ou pouco relatados na literatura né normalmente esse tipo de trabalho ele não permite fazer uma associação entre a exposição e o desfecho né já os estudos transversais ele é eles são indicados para estimar a prevalência a frequência e ocorrência de uma doença e o seu efeito no mesmo ponto do tempo então a partir de uma população nós coletamos a doença e o fator de risco que o paciente está exposto para desenvolver essa doença e a gente vai observar pessoas com e sem a doença expostos e não expostos né ok outro tipo de estudo seria o caso controle onde aqui já é possível observar uma associação entre a exposição e o desfecho né a observação dessas pesquisas o delineamento delas começa pela distribuição dos pacientes em caso e controle onde nós observamos os pacientes com a doença e sem a doença e para observar o risco a que ele foi exposto a gente observa retrospectivamente se anteriormente no passado aquele paciente foi ou não exposto a algum fator de risco ok um outro tipo de estudo são os estudos de coorte também um estudo observacional em geral eles são prospectivos e avaliam no futuro a incidência da doença a partir de uma exposição então a população ela é distribuída entre aqueles que vão ser expostos ou não serão expostos a um determinado fator de risco e depois de um tempo determinado esses grupos são observados dentre os expostos quem desenvolveu a doença e dentre os não expostos quem desenvolveu a doença dentro dos estudos observacionais existem várias formas de análise de qualidade desses estudos porque para saber se uma evidência é forte ela precisa passar para uma análise de qualidade análise de qualidade metodológica existem várias escalas eu coloquei aqui só algumas na escala Neukest para avaliar estudos de corte caso controle estudos não comparativos podem ser analisados pela Miners e a Strobe por estudos transversais é utilizada para estudos transversais a partir dessas escalas que estruturam a análise de qualidade a gente vai observar se esses resultados eles são confiáveis e se eles são válidos essas escalas de maneira geral elas elas abordam perguntas relacionadas ao delineamento do estudo se a pergunta é pertinente ao objetivo se a amostra é apropriada para o objetivo da pesquisa se ela vai ter uma validade externa para para aquela para aquele objetivo delineado inicialmente se os grupos em comparação foram criados de modo correto se a mensuração dos resultados foi realizada de modo apropriado e se as análises quantitativas foram realizadas e apresentadas também de modo apropriado então são vários detalhes que nós precisamos ficar atentos porque um detalhe importante é a análise da validade interna se o delineamento está seguindo os princípios de cada desenho de estudo porque isso vai permitir risco de viés baixo e uma adequação de análise estatística àquele determinado estudo já na validade externa a gente vai poder observar se os resultados de estudos primários são que aí a gente já viu que estudo primário entra corte transversal enfim que futuramente podem vir servir de base para estudos secundários que seriam as revisões sistemáticas então na validade externa a gente observa se esses estudos primários eles podem ser realizados em uma população com uma doença ou estado de risco diferente se eles são relevantes para a atual questão política se além da análise de qualidade interna que esse trabalho possui se esses dados obtidos a partir dessa pesquisa se elas vão poder ser extrapolados para a realidade de uma população maior e aí auxiliar na na gestão pública desses serviços de saúde passando agora para os estudos para o estudo de intervenção nós temos o ensaio clínico randomizado a gente já viu o estudo todos os estudos observacionais e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o ensaio clínico randomizado que a princípio seria seria o estudo de maior evidência abaixo somente das revisões sistemáticas de estudo clínico randomizado para avaliar o efeito de uma intervenção clínica sobre uma doença então se eu quero saber se aquele tratamento é efetivo eu tenho que buscar estudos controlados aleatorizados de preferência cegos ou duplo cegos não adianta buscar informação com evidência robusta em estudo observacional estudo transversal para intervenção de tratamentos a intervenção buscando a saúde do paciente para análise de ensaio clínico randomizado também a literatura apresenta inúmeras escalas para análise de qualidade e inúmeras listas de verificação cada lista dessa tem em torno de 3 a 57 itens a escala Pedro por exemplo apesar de ser uma escala utilizada muito pela fisioterapia porque é uma escala que está implantada dentro de uma base de dados chamada Pedro que é direcionada para profissionais da fisioterapia ela é uma escala que pode ser utilizada para todo tipo de profissão para todo tipo de pesquisa em qualquer campo e ela tem 11 itens e é uma escala bem fácil acessível de ser usada todas elas todas essas perguntas elas giram em torno da alocação dos participantes se ela foi aleatória se existe um sigilo de alocação desses pacientes em cada grupo de estudo se os grupos são homogêneos e comparáveis que são tópicos que o profissional que está lendo o artigo precisa analisar se esse critério de pesquisa foi contemplado no estudo isso não vai levar a um viés de confusão de publicação uma série de fatores que podem prejudicar essa pesquisa então a gente precisa observar se o avaliador é independente para análise dos dados se ele tem algum viés de conflito de interesse se esse estudo foi cego se houve uma análise por intenção de tratar o que seria isso o respeito a randomização dos grupos se em algum dos grupos na pesquisa ocorreu perda de participantes se não houve uma aderência ao tratamento proposto não importa esses pacientes eles não podem ser realocados de grupo é preciso que a análise estatística contemple essa análise por intenção de tratar mantendo a randomização para você não destruir o seu estudo outro tópico que deve ser analisado é a descrição das perdas e exclusões então se houve uma porcentagem excessiva de perda de participantes nesse trabalho se eles foram excluídos isso precisa ser relatado porque isso vai interferir na robustez dessa evidência e por fim nós temos as revisões sistemáticas da literatura onde nós temos uma questão claramente formulada objetiva onde nós usamos métodos sistemáticos e explícitos para identificar selecionar e avaliar esses trabalhos coletando e analisando os estudos incluídos que serão incluídos nessa revisão e além da análise desses dados é possível fazer a meta-análise que seria um resumo dos resultados estatísticos encontrados nesses artigos coletados da revisão que dá mais poder ainda a essa revisão sistemática ela tem alguns passos só para ilustrar o pesquisador parte de uma pergunta de uma hipótese elabora uma pergunta faz uma estratégia de busca para ser aplicada na base de dados aplica essa estratégia de busca em geral são sete oito às vezes dez bases de dados que são utilizadas para realizar essas revisões realizado um protocolo onde são descritos previamente a delimitação de da estratégia né antes de efetivamente ser iniciada a revisão sistemática esse protocolo contempla esses critérios de inclusão e exclusão que é uma diferença de outros tipos de revisão desculpa em review integrativa enfim depois desse protocolo elaborado ele pode ser inscrito numa base chamada próspero ou próspero como queiram onde o profissional ele vai relatar sua intenção de realizar aquela aquela revisão sistemática até para evitar esforço duplicado indevido de publicações ou de estudos sobre o mesmo assunto isso diminui custo e poupa trabalho dos pesquisadores né para poder direcionar o seu trabalho para estudos que realmente ainda não estejam sendo realizados depois de realizada a busca bibliográfica os critérios de elegibilidade dos artigos eles são definidos os dados são coletados existe a análise estatística a análise de qualidade e a conclusão com redação da revisão sistemática né lembrando que a análise estatística né a meta-análise ela nem sempre ela é realizada junto à revisão sistemática na prática baseada em evidências então nós já vimos que é importante realizar uma pergunta chave clara só para relembrar buscar em bases de dados de modo eficiente e isso depois que nós realizamos a pergunta a gente estabelece os match terms né as palavras chaves que vão ser usadas nas bases de dados existe a necessidade de uma atenção na interpretação dos métodos e resultados e depois você vai aplicar o que você encontrou no paciente então aqui para quem não está muito habituado essa base é a página da base de dados PubMed então ela tem uma caixinha aqui onde você pode aqui já selecionar os match terms né quais as palavras chaves que você vai usar relacionadas àquela pergunta que você quer identificar você pode selecionar artigos completos né já fazer uma pesquisa mais específica se você não tem muito tempo direcionar se você tem dúvidas você pode buscar aqui nos tutoriais informações sobre como realizar uma busca mais efetiva né existe um dicionário aqui de match terms então você digita o que você acredita que atenda a sua pergunta e ele te dá inúmeros outros sinônimos daquele daquele termo inicialmente proposto existe um ícone onde você pode selecionar somente clinical trials que vai te auxiliar na análise desses estudos randomizados né aqui só para ilustrar ontem né a noitinha eu atualizei isso aqui quase hoje já né 23h55 com os match terms dentistry e covid-19 então a gente tem dentro da odontologia 199 artigos publicados né associando esses assuntos né na semana passada eu fiz essa busca nós tínhamos 162 artigos então assim o volume de informação está sendo muito rápido gerado muito rápido produzido muito rápido dentro da PubMed você tem também a possibilidade de filtrar as suas a sua pesquisa se você quer revisão se você quer clinical trial se você quer ver artigos completos só artigos em animais ou artigos em humanos o tempo que você quer fazer essa busca né você pode selecionar 5 a 5, 10 anos e aí ela já te dá esse filtro mais limpo né então só alguns itens que podem facilitar a busca para quem não está tão habituado ele ainda dá dentro dessa página né os artigos mais acessados nos últimos dias aqui a gente vê né a presença do do covid em vários deles então é o assunto do momento todo mundo está ansioso e carente de dados sobre essa doença né para que a gente possa enfrentá-la de modo mais hábil com menos dano essa é uma outra base de dados a TRIP que também ela tem um tópico interessante que seria quando você faz a busca aqui perdão deixa eu voltar aqui quando você faz a busca você seleciona aqui digita o mestre termo que você quer identificar pesquisar e aí ela já te dá aqui uma piramidezinha identificando se aquele tipo de estudo está na base da pirâmide se é um artigo com fraca evidência ou se é um artigo com alta evidência então ela já te faz uma pré-seleção obviamente que você vai ler o artigo inteiro não somente o resumo não somente conclusão do artigo porque mais adiante a gente vai comentar um pouquinho até pela dificuldade de publicação desses artigos que as revistas impõem com redução de número de palavras às vezes os autores eles têm que condensar muito esses resumos e acabam pecando na hora de apresentar os resultados de forma adequada né que seriam os chamados SPIN então a gente precisa a gente pode usar isso aqui como um noteador mas é importante que nós tenhamos autonomia na análise desses ativos uma outra forma de obter acesso a informação com evidência é no próprio site do Ministério da Saúde onde eles fazem buscas frequentes quase que diárias e analisam dentro da pirâmide de evidência quais os artigos que foram publicados e mediante isso eles estabelecem revisões sistemáticas de acordo com aqueles assuntos que estão mais em voga né por exemplo uma pergunta que foi feita foi no dia 3 de abril foi qual a resposta imunológica de pacientes considerados curados de COVID-19 a evidência de infecção então eles fizeram a revisão sistemática né aqui mostra todos os estudos que foram analisados né mais de 5.200 estudos foram identificados desses estudos eles selecionam e incluem 31 e aqui passa por vários várias fases como eu expliquei anteriormente a identificação triagem e elegibilidade desses artigos e após toda essa análise remoção de artigos duplicados porque às vezes as bases você faz análise em várias bases e essas bases apresentam os artigos várias vezes você tem que remover isso na hora de de realizar existem instrumentos que auxiliam nessa limpeza e seleção desses artigos para o pesquisador né um assunto um resultado que eu achei relevante para a odontologia é que esses estudos indicaram que os pacientes considerados recuperados podem apresentar diferentes resultados para a carga viral dependentes da região de extração da amostra do teste então o paciente mesmo com a progressão da doença mesmo que o PCR não identifique a presença do SARS-CoV para amostras retiradas da orofaringe o vírus pode ser detectado no trato respiratório inferior no intestino no sangue ou nas fezes então às vezes a gente acha que o paciente não tem mais sintomas já se recuperou e ali ele ainda é um vetor uma outra forma de selecionar evidência de forte qualidade né evidência robusta é e talvez talvez não com certeza a melhor forma de ter contato com evidência robusta é pela colaboração Cochrane onde com o fazendo a busca usando os termos odontologia nós temos mais de 8 mil ativos revisões sistemáticas publicadas perdão são 8.302 revisões sistemáticas ao todo disponíveis na base de pesquisa Cochrane e relacionados à odontologia 203 ativos né então a gente tem muita informação de peso quando a gente busca o Covid nós já temos quatro revisões publicadas relacionadas à odontologia então perdão quatro revisões sistemáticas relacionadas ao Covid-19 agora já deve ter até mais porque ontem foi publicada uma sobre isolamento social né então agora eu vou comentar um pouquinho sobre os artigos que foram publicados relacionados à odontologia não todos eu selecionei alguns né porque nós vimos lá que tem 199 artigos entre editoriais revisões relatos de caso eu selecionei alguns tá esse artigo do Meng ele foi um dos primeiros que nós tivemos acesso quando os casos começaram a ser identificados aqui no Brasil né então de certa forma amparou os profissionais da odontologia no momento que a doença estava sendo identificada com maior peso aqui no Brasil e ele norteou aqui algumas ações alguns protocolos algumas notas técnicas só que quando a gente observa esse antigo ele não desmerecendo é um antigo importante pelo momento que ele foi publicado né em torno de início final de fevereiro 26 de fevereiro é um estudo é um estudo de revisão narrativa onde o autor é muito honesto e coloca aqui ó que os dados são baseados nas experiências deles e em relevantes guidelines e pesquisas né pra introduzir esse assunto do covid na área de saúde então ele foi bem feliz quando ele explicita isso pros leitores certo mas a gente não pode deixar de levar em consideração que esse tipo de revisão não é a melhor evidência disponível como nós vimos na pirâmide de base de na pirâmide de evidências certo quando a gente vai analisar esse trabalho quais estudos que ele embasou pra suportar as informações direcionadas à odontologia então ele usa dois artigos de trauma um né pra orientar a urgência em trauma um guideline do CDC sobre de 2002 se não me engano sobre controle de infecção uma revisão sistemática com meta-análise uma um artigo publicado sobre isolamento absoluto de 89 até pela Journal International Journal Pediatric Dentistry onde ele embasa a necessidade de isolamento absoluto nos procedimentos para controle de aerosol e um último artigo publicado em 2004 na outra infecção na outra perdão epidemia que ocorreu né que foi publicado um artigo relacionado a odontologia e o SARS-CoV então assim a gente observa que dentro de uma revisão de literatura narrativa seis artigos somente foram usados para direcionar as ações na odontologia né isso é só um passo é o primeiro passo que o profissional precisa ter para buscar mais informação ele não pode se restringir somente a isso aqui né o artigo talvez que na minha opinião tenha sido mais importante foi essa revisão sistemática de eficácia de de enxagatórios na redução de micro-organismos né no aerosol onde ele constata que a clorexidina consegue reduzir até em 78% esse essa contaminação desse aerosol certo um outro trabalho que é um estudo observacional transversal ele versa sobre a percepção da vulnerabilidade ao covid né e é impacto disso na odontologia então o objetivo desse desse trabalho foi identificar numa população de madri adulta né o impacto da doença na percepção de vulnerabilidade dos pacientes em relação a aversão a germes a infecção né a sua possibilidade de infecção e outros comportamentos relacionados inclusive a prática odontológica o que eu quero chamar atenção aqui é a forma como esses trabalhos como esses resultados às vezes são apresentados né o que tem acontecido muito é publicação de pré-print né os trabalhos eles não são analisados às vezes revisados pela revista né pela necessidade urgente de publicação então muitas falhas às vezes passam coisas simples que poderiam ser simples e corrigidas nas revisões desses trabalhos não estão sendo corrigidas porque tem sido publicado muito pré-print mas aqui nesse caso que eu quero chamar atenção é pela forma como esse resultado é apresentado uma vez que ele aborda na sua tabela o risco o padrão o risco de contágio em diferentes espaços certo e a odontologia estaria aqui com risco em destaque por uma população de 60 anos ou mais então os pacientes com mais de 60 anos identificaram que o consultório odontológico é o local de maior risco ok a gente sabe disso como profissional de saúde mas não é disso que se trata o trabalho o trabalho se trata se refere à percepção da vulnerabilidade do paciente se essa tabela é divulgada começa a surgir uma fake news aqui que não que não foi o objetivo do trabalho né então a forma de apresentar esse resultado a gente precisa analisar com critério para ver se aquele resultado aquela conclusão está respondendo ao objetivo do estudo então é um detalhe de redação mas que faz diferença na interpretação do resultado até porque quando a gente encontra que ele usou uma população de conveniência com mil profissionais da perdão mil pessoas selecionadas aleatoriamente nas ruas de madri não tenho como extrapolar esses dados para a população da espanha ou para a população mundial enfim que fosse da espanha que fosse de madri porque a espanha tem seis milhões de habitantes eu não sei se essa amostra é representativa dessa população ele não informa isso no trabalho mas ele coloca no seu no seu título percepção de vulnerabilidade ao coronavírus então eu entendo que esse trabalho quando eu leio o título ele é muito maior do que ele realmente é então são detalhes pequenos que a gente precisa observar outro trabalho que tem sido muito divulgado e a minha preocupação é que seja tomado como realmente imagens que devam ser 100% consideradas como características de covid né já explico porque a minha preocupação então esses profissionais esses pesquisadores identificaram em mais de 300 pacientes lesões de mucocutâneas né de pele e de boca 375 pacientes também um estudo realizado na Espanha com pacientes diagnosticados para covid mas também que aí entra uma ressalva casos suspeitos que não apresentavam sintomas né perdão eles apresentavam sintomas mas eles não haviam sido testados então eventualmente esses pacientes não eram de covid então os trabalhos também estão apresentando certas dificuldades na hora de definir os seus grupos de controle né não existe uma definição muito clara às vezes uma descrição muito clara de quais são as características desse grupo de controle se eles são pacientes completamente assintomáticos se são sintomáticos com algum teste positivo aguardando confirmação de um outro teste enfim eles não são muito definidos e após a realização desse trabalho foi possível identificar cinco padrões de lesões cutâneas né eles apresentam poucas imagens de lesões bucais não haviam dentistas na equipe então existe uma dúvida para mim se essas lesões apresentadas realmente não tinham outras outras causas né uma vez que não desmerecendo a capacidade a habilidade técnica dos profissionais da dermatologia de fazer identificação dessas lesões mas os profissionais da área de saúde eles estão muito mais habituados a lidar com lesões de boca né então existe uma ausência como eu comentei de dentista no grupo outros fatores confundidores por exemplo muitos pacientes tomavam medicamentos associação de medicamentos hidroxicloroquina antivirais e muitos tinham infecções concomitantes e essas lesões elas poderiam ser semelhantes a ocorridas em outras infecções virais de origem não explicada então existem vários detalhes que podem me levar a considerar que essas lesões talvez tenham ocorrido por diferentes causas né então é necessário a confirmação de dados por estudos clínicos né de forma a estudar especificamente lesões bucais para que nós possamos na ontologia ter um atlas realmente com evidência robusta para afirmar que aquele tipo de lesão só acontece com covid ou acontece com covid também e na influência ou em outra infecção viral é preciso ficar mais delimitado ele serve sim como um alerta é importante a realização do trabalho para despertar a atenção dos profissionais para as lesões de boca mas não necessariamente aquelas descritas retratam a realidade é um outro trabalho o do PENG ele trata das rotas de transmissão né e controle do coronavírus na prática dental um tópico importante que foi muito discutido e levantou muita fake news foi a utilização né a recomendação do uso do peróxido de hidrogênio como enxaguatório prévio a realização dos atendimentos odontológicos com o objetivo de reduzir a contaminação e aí quando a gente busca em qual em qual referência ele se baseou para fazer essa recomendação uma vez que o trabalho dele também é de revisão narrativa não é nenhuma análise experimental então nós observamos que ele se baseou num guia em chinês que infelizmente eu não tenho como contribuir em relação a isso né e se baseou no artigo do CAMF de 2020 sobre a persistência do coronavírus em superfícies inanimadas então existe uma recomendação né se a gente busca aqui na literatura eu não localizei nenhum outro artigo que faça referência ao uso de substâncias para controle de infecção no caso do coronavírus né e só que esse estudo esse estudo do CAMF ele analisa 22 estudos fizeram um levantamento desses estudos e observaram que o coronavírus ele pode realmente persistir em superfícies inanimadas né como metal vidro plástico por nove dias e que o peróxido de hidrogênio poderia atuar reduzindo essa contaminação mas não existe uma referência direta a odontologia ou a utilização na mucosa bucal e isso gerou fake news né existem profissionais aí infelizmente sem querer julgar os colegas mas só com o intuito de apontar para a necessidade de embasamento na divulgação das informações né profissionais fazendo orientação de peróxido de hidrogênio diariamente quatro vezes ao dia publicações usando nome de instituições governamentais e institucionais educacionais para fazer divulgação de trabalhos de orientações pouco recomendadas que não são recomendadas na verdade né o peróxido de hidrogênio a gente não pode reutilizar diariamente pelo seu risco carcinogênico né e felizmente agora dia 8 de maio a nota técnica da Anvisa atualizou e alertou para essa necessidade de uso do peróxido somente por profissionais de saúde não recomendando a indicação domiciliar né uso doméstico desse produto então são informações que nós temos que ter muito cuidado na divulgação outro tópico que tem sido muito discutido na odontologia em relação ao covid é a redução de aerosóis né quais seriam as recomendações para essa redução né existem alguns artigos já apontando como a gente deve fazer essa redução a nota técnica da Anvisa de 8 de maio agora também atualiza isso sugere reafirma a necessidade de utilização de técnicas de remoção de lesões de cárie por curetas e por técnicas químico-mecânicas se necessário for né e aí a gente busca as informações sobre a remoção de cárie por métodos químico-mecânicos né existe embasamento na literatura existem já revisões sistemáticas esse editorial apesar de ser como nós vimos na pirâmide de evidência um material de pouca relevância é uma recomendação desses profissionais desses experts de utilizar a RT selamento de lesão de cárie usando selantes e fissuras floreto de amino de prata remoção seletiva da cárie técnica de rol então existe vários conceitos minimamente invasivos né de intervenção que a gente precisa considerar para reduzir esses aerosóis que seriam um meio de maior contaminação do profissional então pensando na remoção químico-mecânica sugerida pela Anvisa a literatura aponta que é uma alternativa viável aos métodos convencionais podem ser extremamente úteis né para pacientes muito ansiosos especiais no caso da pediatria especificamente são efetivos em preservar dentina afetada mais do que instrumentação rotatória manual apesar de alguns trabalhos apontar que a escavação a remoção dessa lesão de cárie seria mais demorada em contrapartida a gente tem trabalhos também que apontam que esse produto aceleraria essa remoção quando comparado com a remoção mecânica manual né então existem aqui duas revisões sistemáticas com algumas ressalvas porque são poucos trabalhos de ensaios clínicos aleatorizados controlados do pro cegos que embasam essas revisões então elas podem ter uma certa fragilidade e isso o profissional precisa estar ciente mas fica aí um alerta para uso de remoção químico-mecânica remoção manual para que os profissionais possam utilizar né priorizando a redução do gerosol um outro tópico que eu gostaria de comentar com vocês seria sobre o risco que nós estamos sendo submetidos de publicações predatórias as chamadas revistas predatórias durante a análise das evidências que nós formos buscar a nossa pergunta realizar a nossa busca na literatura fazer a seleção dos artigos é preciso identificar se essas revistas elas não têm características predatóricas o que seria isso né são revistas que não tem revisor é aos pares né essas revistas elas não não revisam os artigos não arquivam esses artigos as evidências elas não são confiáveis né diluem muita literatura por meio de citação aumenta a quantidade de dados de baixa qualidade né os dados que não deveriam ser utilizados são utilizados essas revistas normalmente elas cobram dos pesquisadores taxas abusivas existe uma massificação de de e-mails né de contato com esses pesquisadores buscando esse tipo de publicação mas na verdade o controle dessa informação que é publicada é de péssima qualidade e uma forma de fazer essa seleção saber se essa revista é predatória ou não é entrar nesse site que existe uma lista de revistas predatórias identificadas como predatórias que não estão de acordo com a ciência de melhor evidência então nós temos observado a avalanche de publicações né em relação ao coronavírus esse instrumento a gente o Ryan a gente usa o nome dele é Ryan e a gente usa para fazer síntese seleção e trabalhar os pares durante uma revisão de sistemática de literatura e ele disponibilizou esse instrumento ele disponibilizou uma busca compilada de artigos da PubMed da Microsoft Academic e da Organização Mundial de Saúde de todos os artigos que tratam de COVID de todas as infecções por SARS MERS e o COVID-19 então existem lá nessa nessa base mais de 60 mil artigos sobre esse assunto né então como profissional pode ter condições de filtrar isso né a prática baseada em evidência seguindo alguns desses princípios que eu citei pode nortear essa busca e foi publicado agora né para encerrar a nossa conversa no dia 12 esse artigo do Glasgow no British Medical Journal onde ele alerta para o excesso de pesquisas mal conduzidas né o desperdício com as pesquisas em relação ao COVID-19 e isso se dá por várias fontes né por vários meios apesar do mundo da pesquisa médica estar respondendo a pandemia de COVID-19 a uma velocidade impressionante né houve um turbilhão na pesquisa global essa esse pool de pesquisas elas tiveram consequências mistas tanto aspectos positivos como por exemplo a oferta de artigos full test né artigo aberto de vários estudos de COVID-19 estão sendo disponibilizados abertamente a colaboração entre os centros aumentou existiram muita mobilização né estão ocorrendo perdão está ocorrendo mobilização dos das fontes de fomento dos comitês de ética para agilizar a liberação de verbas e de autorizações para a realização desses estudos clínicos né de um modo mais amplo as aprovações das publicações nas em formato de pré-impressão o que isso como eu já comentei pode gerar dois duas dois pontos de vista né mas ocorreram também em contrapartida muitos problemas né muitos problemas se tornaram evidente a Lancet em 2014 publicou um artigo onde ela estima que 85% da pesquisa estava sendo desperdiçada por causa de artigos ruins desenho inadequado de estudo ineficiência na regulamentação e conduta né desses trabalhos ou até mesmo pela divulgação inadequada dos resultados e isso gera uma utilização de bilhões né de 750 bilhões é citado no artigo de desperdício com pesquisa então ao mesmo tempo que muito benefício é criado quando existe o enfrentamento a uma pandemia muita coisa tem sido publicada inadvertidamente por exemplo só para citar apesar de não ter relação com odontologia né até a data da publicação de 145 ensaios registrados de hidroxicloroquina somente muito poucos tinham um desenho adequado né 32 deles para vocês terem ideia tinham sido planejados com tamanho de amostra menor que 100 pacientes muitos sem grupo controle muitos não randomizados então existe um desperdício aí de esforço apesar de nós reconhecermos que é um momento de guerra onde as pessoas estão desesperadas por dados é necessário que o clínico ou que o mesmo pesquisador tenha uma certa parcimônia e um senso crítico busque desenvolver isso para poder lidar com o excesso de informação certo o que eu deixo para vocês de recado que com a procura crescente pela eficiência e uma relação adequada entre custo benefício há necessidade de expandir o processo da odontologia baseada em evidência para todos os aspectos do cuidado odontológico e aí isso implica a participação de todos porque uma vez que se produzir conhecimento de qualidade pelos pesquisadores é importante tão ou mais importante é a implementação das descobertas pelos não pesquisadores implementação de boas práticas é responsabilidade de todos e eu desejo que todos fiquem bem cuidem-se cuidem-se cuidem dos seus protejam-se busquem-se atualizar com autonomia muito cuidado na hora de ler e disseminar as informações ok as referências que eu tenho poderão ser passadas para vocês a posteriori bem como o pdf que vai estar disponibilizado agradeço muito a atenção a participação de todos aproveito para agradecer também ao professor Alfredo pelo convite para realizar a web conferência e também para participar do grupo de estudos de ciências da saúde